Sentado, sentado Dá uma paradinha na piroca Eu gosto das piranha que sempre lanço uma nova Eu gosto das piranha que na cama renova Eu gosto das piranha que sempre lanço uma nova Eu gosto das piranha que na cama renova Dá uma paradinha na piroca Só você sabe fuder do jeito que o diguinho gosta Dá uma paradinha na piroca Dá uma paradinha na piroca Sentado, sentado Você é muito gostoso Dá uma paradinha na piroca Dá uma paradinha na piroca Eu gosto das piranha que sempre lanço uma nova Eu gosto das piranha, que na cama renova Eu gosto das piranha, que sempre lanço manova Eu gosto das piranha, que na cama renova Dá uma paradinha na piroca, dá uma paradinha na piroca Só você sabe fuder do jeito que o diquinho gosta Dá uma paradinha na piroca Pra mim você é o mais pica danado